Atenção! Dias oito e nove de setembro, você tem um encontro marcado com a diversão. Serão quatro top DJs, fazendo você dançar sem farol. E mais, desafio de som automotivo Meca Brasil, com premiação by DB Force. E logo após, MC Dentiro, ao vivo. Quinta noite do Pancadão. O resto é apenas mera coincidência. Doze meses se passaram e ela está de volta. Seja bem-vindo aqui na noite do Pancadão. From Campo Verde, for only Brazil. DJ Hugo Original. Sabe o que significa de Campo Verde para todo o Brasil, irmão? É isso aí. Uma das maiores versas de Mato Grosso, para você. Quinta noite do Pancadão. E esse ano com muitas novidades para você. Quer saber uma telas? Campeonato Automotivo Meca Brasil, no Domingão. Com premiação Modus DB Force. E ENL Alto-Falantes de Barra do Garças. Você não pode perder. E logo após o campeonato, tem MC Dentinho. Com a gravação do seu novo DVD. Muita coisa boa irá rolar. 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 Manda os corneta aí, manda os corneta aí. Cadê os corneta? Cadê? Cadê? Por enquanto é só o bass. As corneta aí. Então fala corneta. E prepare-se para a quinta noite do Pancadão. Quinta noite do Pancadão. A original. O resto é apenas mera coincidência. A festa que saclose o Mato Grosso. Que faz a mulherada rebolar. Dois dias de festa para você, irmão. Será que você aguenta? Será? Diaz oito e nove de setembro, Marta. E vinha para a balada. Atenção. Atenção. Tripping wet. Tripping wet. Atenção. Atenção. Tripping wet. D.J. E a organização fica por conta delas As Silvetes Você não pode perder a quinta noite Do Pancadão A festa mais gostosa do estado E nesse ano o DJ O Original fazendo mais uma vez parte do cast de DJs Pra balançar Campo Verde E todo o estado de Mato Grosso Também DJ Charo de Jaciara DJ Sombra de Humu Adama Paraná E DJ Geleia de Campo Verde Vai perder? Vai não, não DJ JP também tá na área Pra balançar, pra balançar você E aí 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 DJ Hugo Original Fazendo a cobertura da festa www.campoverdeteam.com.br Um abraço com a moça do FESI que tá aí Valeu Chegando uma das melhores Essa sim Essa sim Galera E aí E aí E aí E aí E aí Vai balançar Vai balançar Vai balançar Campo Verde com certeza Irá balançar mais uma vez Quinta noite do Pancadão Todo mundo rumo a uma só festa A um só lugar Prepare-se E aí E aí E aí E aí E aí Apoio também do meu brother Rosário Gordão Romero Imóveis E eletrodomésticos também E aí Apoio também do meu brother Quinta noite do Pancadão A original O resto é apenas mera coincidência Dois dias de festa Pra você não parar de dançar Dias oito e nove de setembro Anota aí Ela está de volta Obrigada Dias oito e nove de setembro Dias oito e nove de setembro Dias 8 e 9 de setembro, você tem um encontro marcado com a diversão. Dias 8 e 9 de setembro, você tem um encontro marcado com a diversão. Dias 8 e 9 de setembro, você tem um encontro marcado com a diversão. Dias 8 e 9 de setembro, você tem um encontro marcado com a diversão. Tá ligado, a chapa é quente e não rola a bolação. Agora sim a chapa vai esquentar. Bate na palma da mão. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita. Se vale todo agora agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita. Bate, bate, agita, agita. Bato Grosso agora agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita. O Brasil agora agita. Eu sou a Jôs, Bola Tô. Vinho da noite no flui de麻. DJ Hugo. Original. Tá ligado, a chapa é quente e não rola a bolação. Agora o baile todo bate na palma da mão. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita. O baile todo agora agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita, agita. Bate, bate, agita. O baile todo agora agita. Bate, bate, agita, agita Bate, bate, agita, agita Bate, bate, agita Vale toda agora agita Vale toda agora agita Vale toda agora agita www.djyugooriginal.com.br Músicas Entretenimento E o melhor da noite Vem comigo no refrão A chapa vai esquentar Dois dias de festa pra você Na dança do elevador É que o baile tá lotado E essa dança já pegou Vem com a MC Claudinha Na dança do elevador Ela sobe, ela desce, ela desce, ela enfim no popô Na dança do elevador Vem, vem, vem Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Vou lançar essa daqui, ó. Com certeza, irmão. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MC Dentinho, ele que vai estar na quinta-noite do pancadão. Logo após o campeonato de sol. DJ Hugo, original Se tua festa tá parada, não se preocupe não Pode me chamar que eu animo o galerão Eu sou MC D.O, sou nova do salão E quem fecha comigo vai cantar esse récord caminho Quinta noite do pancadão E mais desafio de som automotivo Meca Brasil Com premiação vai DB Force E logo após MC Dentinho ao vivo Vai mostrando que curti um rácia de som Então regula aí E pode rachar Assim não, assim não, assim não Vamos fazer o seguinte Vamos medir toda essa potência Dia 9 de setembro O estacionamento da ABB Oitavo desafio de som automotivo Meca Brasil Beleza? Vamos no RTA, Renan Vamos ver quando tá batendo esse som Ah, tá afim de disputar com alguém? Vai ter muita gente boa lá É só encostar do latinho E por falar em rácia de som Chegando aí o rastinho do gordão Mais uma é pra mostrar o testar nos decibéis E provar que o som bate de verdade Quinta noite do pancadão O resto é apenas mera coincidência DJ Hugo Original E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sobe com a mão na cinturinha, levante o pé, com certeza a campo verde irá tremer. Tchau, tchau. 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 Mais uma que a moçada gosta demais. Tchau, tchau. 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 Quinta Noite do Pancadão Quinta Noite do Pancadão Doze meses se passaram e ela está de volta E dessa vez com muitas novidades pra você Você não pode perder Dias oito e nove de setembro, anota aí Campo Verde irá tremer Na hora do rale rola, não existe preconceito Vem pra cá, tchuca linda, que eu vou fazer do teu jeito Vira de ladinho, levanta a perninha Quinta Noite do Pancadão Acesse www.djugooriginal.com.br O site que é um sucesso Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento bonito Mais uma grande versão pra você Vou te procurar Falar de mim Regula DJ Hugo Vamos lá, Campo Verde solta a voz Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo nada Quinta Noite do Pancadão Apoio total supermercado Macari Comitiva vinte e poucos anos também Fast Hand valeu Fast Hand E CESI Arte Comunicação Visual O que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo nada Quinta Noite do Pancadão Quinta Noite do Pancadão A original O resto é apenas mera coincidência Mais uma feita especialmente Pra mexer com você Uma das medalhas aí Exclusiva Mais uma que só DJ Hugo toca pra você Um CD com toda qualidade DJ Hugo original Viaja, 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 Campo Verde Agora eu tenho certeza Eu quero estar com você Hoje eu quero compartilhar com você A noite Deep and lost in your love Embrace Você é a única razão Para a vida E você sabe que não é uma vida A noite Hidin' on your sweet Carreste Você pode me dar uma felicidade Baby, eu amo você Baby, eu amo você E você sabe que não é uma vida E você sabe que não é uma vida E você sabe que não é uma vida É aquilo que você quer compartilhar E você sabe que não é uma vida Mas a Başbonna Amém. Quinta noite do Pantadão. O resto é apenas mera coincidência. E de volta às pistas, galera. Para a quinta noite do Pantadão. DJ Hugo, original. Apoio total, restaurante Família Lorenzetti. Móveis Gazim. Piazão Madeira. E papelaria Primavera. Modo CB Force também tá por aí. Cerveja Cristal Via. Cerveja de verdade é assim. Audiofalantes NL. E Audioca. A loja de som automotivo em Campo Verde. Música. 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 Se eu chamo, não é que é isso que é isso que eu digo Essas vozes só vêm Não há medo de dar Eu sou, mas eu estou só pensando em que o rádio é o que você diz Eu sei que não são a forma que eu não sou E se eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Eu prometo, eu prometo você Eu sou, mas eu estou pensando em que o rádio é o que você diz Eu sei que eles não são a forma que eu não me engano, eu não me engano E se eu não me engano, eu não me engano, eu prometo você Eu prometo eu, eu prometo eu Eu prometo eu, eu prometo eu Eu prometo eu Eu prometo eu, eu prometo eu, eu prometo eu Um CD com toda qualidade DJ Hugo original Quinta noite do Pancadão O resto é apenas mera coincidência Apoiando também esses dois dias de festa O deputado Riva E o vereador Fernando Schroeder Obrigado pelo apoio, galera Quinta noite do Pancadão Quinta noite do Pancadão Oh, my love Oh, my love surrounds you And I'll never let you go I love you You are not alone Oh, my love surrounds you And I'll never let you go I love you You are not alone Get down In the blues I'll be there I got you There ain't nothing I wouldn't do I love you I'm keeping your sky blue So everybody knows the song It's for you And for me Let you know that you've got someone In this world That will sing this white song Oh, my love surrounds you And I'll never let you go I love you You are not alone Say, say, say Oh, my love surrounds you And I'll never let you go I love you You are not alone You are not alone Acesse www.djugooriginal.com.br O site que é um sucesso Mais um Pra você Pira Pira Es exclusiva So now I'm blind What you gonna do Is it come? Come the way you go I'm gonna find What I'm looking for Acesse www.djugooriginal.com.br I'm gonna give it more Two times Three times Two times Three times So never mind What you gonna do Is it come? Come the way you go I'm gonna find I'm gonna find What I'm looking for Acesse www.djugooriginal.com.br I'm gonna give it more Two times Three times Three times Two times Three times So don't you mind What you gonna do Is it done? Let it roll away now Is it done? I'm looking for I'm looking for Dias oito e nove de setembro Então em Campo Verde Quinta noite do pancadão E oitavo desafio de som Meca Brasil Serão quatro categorias do campeonato E todas com premiação DB Force, galera Você não pode perder Os melhores Estarão lá E oitavo desafio de som D.U.O.O.R.I.N.A.L. D.U.O.R.I.N.A.L. 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 O resto é apenas mera coincidência. D.U.O.R.I.N.A.L. 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 O resto é apenas mera coincidência. D.U.O.R.I.N.A.L. 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 D.U.O.R.I.N. D.U.O.R.I.N.A.L. 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 D.U.O.R.I.N. D.U.O.R.I.N.A.L. 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 Mas se chutar o cabelo e coles, então sai pro adamante Esse, 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 quem são vocês dois? Colibri junto com Frank, então Ah, ah, uh, uh, colete com Babalu Ah, ah, uh, amadou com Red Bull, então Ah, ah, uh, colete com Babalu, o quê? Ah, ah, uh, amadou com Red Bull, então Esse, 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 quem são vocês dois? Quem são vocês dois? Bota pra cantar Vou me chamar Esse, 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 quem são vocês dois? Acesse www.djurgooriginal.com.br O site que é um sucesso Meu nome é Juninho, né Mas é Juninho Play Quando a mulherzinha vem Eu, 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 eu Meu nome é Juninho, né Olha a moçada do Zorra, eu tava plantando mais uma vez aí Vem Eu, 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 eu Aperta o Play Aperta o Play E prepare-se para a quinta noite do Pancadão, galera Mais uma vez com várias novidades pra você Do Salão Paroquial E essa aí, já ouviu, Silvio? Ouviu não, né, irmão? É exclusiva Comandando as mixagens Eu, DJ Hugo Original, direto de Goiânia O nome é Juninho, né Mas é Juninho Play E mais DJ施elo de Jac Catalunya Juninho Play DJ Cheleia de Campo Verde Mas é Juninho Play Mas é DJ Sombra Urbual, lies Juninho Play Prepare-se Play, 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 play. E DJ JP Lay, play, 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 play Olha o JP, um abraço forte do DJ Hugo aí Play, 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 play Tá crescendo, né, garotinho? Play, 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 play Daqui um dia tá lá na picape do papai, né? Quebrando as agulhas do meu brother DJ Gilberto Valeu Gilberto! Um abraço, irmão! Ai, 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 meu ortofão! Um abraço, irmão! 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 Campeonato de Som Automotivo Mega Brasil No estacionamento da ABB em Campo Verde Este ano com premiação, módulos DB Force e alto-falantes ENL Serão somente quatro categorias Categoria quatro alto-falantes, picape Categoria quatro alto-falantes, carro-passeio Categoria livre Livre quer dizer, livre mesmo vale tudo, galera Categoria SPL livre também, então pode entrar Toda categoria, compremiação, módulos DB Force E aí, vai perder? Vai não, né? Então faça já sua inscrição com Silvio Eventos Agora a história mudou Quero que você se toque Vem novinha, safadinha, que candude, que candude Agora a história mudou Quero que você se toque Vem novinha, safadinha, que candude, que candude Vem novinha, safadinha, que candude Tem que feche, 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 feche É no, é no, é no passe No passe do boneque É no, é no, é no passe Um pouquinho mais alto, DJ É no, é no, é no passe Um pouquinho mais alto, DJ No passe do boneque No passe do boneque Pode começar a rebolar No passe do boneque No passe do boneque Aqui no Rio de Janeiro Geral manda esse passe E todo mundo tá dançando Igualzinho o bonequinho Abre a roda no salão Pros mais velhos e pro novinho Porque agora vai começar O duelo de boneque Se você ainda não sabe Vou explicar mais um pouquinho Aprenda com os avaianos O passeio do bonequinho É só balançar os braços As pernas e o ombro Ou então meu chão D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. E apoiando esses dois dias de festa, o deputado Riva. E o vereador Fernando Choroéder. Valeu, obrigado pelo apoio, galera. Regula, DJ Hugo. Ao vivo é assim mesmo. Microfone todo. É só balanços, as pernas e o ombro, ou então mexe a cabeça. É no passinho do boneque. É no, é no, é no, é no passinho, no passinho do boneque. É no, é no, é no, é no passinho, balança os braços perumbi. É no, é no, é no, é no passinho, no passinho do boneque. É no, é no, é no passinho Balança os braços, pé no brin Balança os braços, pé no brin Balança os braços, pé no brin Essa já fez muito o coração apaixonado chorar E continua fazendo, galera Ao som do Snow Patrol, open your eyes Tell me that you'll open your eyes Tell me that you'll open your eyes Tell me that you'll open your eyes Get up, get out, get away from these flyers Cause they don't get your soul or your fire Take my hand, not your fingers through mine And we'll walk from this dark room for the last time Every minute from this minute now We can do what we like anywhere I want so much to open your eyes Cause I need you to look into mine Tell me that you'll open your eyes 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 Essa vai especialmente pra Silvete Que tá aí, valeu Silvio Ventos, Rafael Sheikos Galera que gosta de um bom som Snow Pattern É pura energia É pura energia É pura energia Contatos com DJ Hugo Zero prestadora 62-9901-2999